Está aqui ao meu lado a deputada estadual Angela Souza, que elaborou um novo projeto de lei de vacina a domicílio para aqueles que tenham dificuldade de locomoção, não é mesmo, deputada? É verdade, é um projeto de lei muito interessante, porque a gente vê a necessidade de serem vacinadas essas pessoas idosas, que não têm condições de se locomover, que estão presos a uma cadeira de rodas, a uma cama, sem poder ir a um posto, e nós fizemos esse projeto para que eles possam ser assistidos, tendo um atestado médico dizendo da impossibilidade dela realmente ir a essas vacinações, quando tem as vacinações, e eu achei por bem que esse projeto seria bastante interessante e contemplaria essa comunidade que tem dificuldades de estar em um posto para serem vacinados. Por isso a gente fez esse projeto, esperamos que realmente seja aprovado, que possa passar bem, porque dá uma melhor atenção e assistência àqueles que não podem se locomover e irem até um posto para serem vacinados quando tem as campanhas para vacinações. Muito obrigada. Amei. Samílio Fonseca para o Assembleia Notícias.